Quer namorar comigo? Balance a cabeça e diz que sim Abra um sorriso e vem pra mim Me dê um sinal, me chama que eu vou Quer namorar comigo? Vou me dar com loucura pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Sonhos eu esperando Esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar Que a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? É, mas eu sou rocha E o forró maravilha Ao vivo Valorce Quer namorar? Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Sonhos eu esperando Sonhos eu esperando Você tem um minuto pra falar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? Você quer? Você quer ver? Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Alô São Paulo Alô Brasil Aqui vai o abraço de Marilsa Rocha E do forró maravilha Estamos chegando aí Apaixonado por você E desta vez o trem pegou Eu fui seguindo a tua trilha Fui cair num armadilho Estou preso pelo teu amor Apaixonado por você E desta vez E desta vez não vai ter jeito não Quando me beija e me abraça Feito um gole de cachaça E me embriaga o coração Quando me beija e me abraça Feito um gole de cachaça E me embriaga o coração Ai, 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 ai O amor apareceu Estava procurando ela E ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor desta menina Leva de cachaça E me embriaga o coração E me embriaga o coração Alô, mulherada de todo o Brasil Estamos chegando aí É Marilsa Rocha E o forró maravilha Falou de cima, ó, viva! Apaixonado por você E você doidinha por mim Feito o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Acendeu o estupim Apaixonado por você E vou cantando esta canção Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela E ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor desta menina Pagou o seu peito meu Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela E ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor desta menina Pagou o seu peito meu Eita, é só sucesso que eu vi E você que é sucesso É Marisa Rocha, o forró maravilha Ao vivo, moro de si Por que chora sim? Se quando foi embora Nem pensou em mim Você me disse adeus Sorrindo e eu chorei E disse que era pouco Tudo que eu te dei Por que chora sim? No jogo do amor No jogo do amor eu não fui desleal Você jogou trapaceou fazendo mal E me deixando à beira de um abismo Foi egoísmo seu E agora chora Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar de qualquer jeito Nem sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas do seu abandono Que viram sono E agora chora Mas eu não sei se choras de verdade E diz que está morrendo de saudade Amar assim Melhor o fim Do que ter o seu amor Por piedade É Marisa Rocha E forró maravilha Ao vivo Canta, vai ali Por que chora sim? No jogo do amor Eu não fui desleal Você jogou trapaceou fazendo mal E me deixando à beira de um abismo Que egoísmo Foi egoísmo seu E agora chora Chora Pedindo pra voltar de qualquer jeito Nem sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas do teu abandono Que tiram sono E agora chora Chora Mas eu não sei se choras de verdade E diz que está morrendo de saudade Amar assim Amar assim Amar assim Melhor o fim Melhor o fim Do que ter o seu amor Por piedade E agora chora Pedindo pra voltar de qualquer jeito Nem sabe que aqui dentro do meu peito Existe Existem marcas do teu abandono Existem marcas do teu abandono Que tiram sono E agora chora Mas eu não sei se choras de verdade E diz que está morrendo de saudade Amar assim Amar assim Melhor o fim Melhor o fim Do que ter o seu amor Por piedade Porque chora assim Você é o mundo que sonhei É a luz que ilumina Minhas manhãs E os meus dias Estou feliz agora com você Não há nada imperfeito entre nós Somos misturas concretas Pra amar Você me leva à loucura Estou perdendo a razão Não faz assim com um pobre coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar E bate outra vez Com esperança o meu coração Este mundo está dentro de nós dois Nossas ideias Nossas ideias E os novos sonhos Tinham razões E mais razões pra te querer Como um fogo Como um rio Como uma semente que brota São mistérios do nosso amor Que não tem fim Que não tem fim Você me leva à loucura Você me leva à loucura Estou perdendo a razão Não faz assim com um pobre coração Você mudou minha vida Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar E bate outra vez Com esperança o meu coração Você me leva à loucura Estou perdendo a razão Não faz assim com um pobre coração Não faz assim com um pobre coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar E bate outra vez Com esperança o meu coração Outro Outro Todo, todo teu Minha, toda minha Juntos, esta noite Quero te dar todo o meu amor Toda, toda minha vida Sim, eu te procurei Hoje, hoje sou feliz Com você é tudo que eu sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue ferve por você É Mário Zoró, Gil Forró Maravilha Você me enlouquece Você é o que eu quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro deste seu amor Toda, toda minha vida Sim, eu te procurei Na, 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 na Hoje, hoje estou feliz Com você é tudo que eu sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Como é que é E o meu sangue ferve por você Canta comigo Canta comigo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo Valeu Vê se fala sério Não invente brincadeiras Com meu coração Chega de histórias E fica fazendo horas Não me deixe na mão Tô afim de ter um compromisso E você só afim de curtição Enquanto você tá no meio da galera Eu tô na solidão Quando eu digo que te amo Você diz pra eu sair dessa Quer ficar comigo Só ficar não me interessa Quero tanto te amar E desventar os seus segredos Pare de ficar brincando Eu não sou o seu brinquedo A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Deixa de pisar na bola A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Pra fazer brincadeira Tem hora É sucesso É toa e sorrote E o forró é maravilha Ao vivo Volando e ciclo Quando eu digo que te amo Você diz pra eu sair dessa Quer ficar comigo Só ficar não me interessa Quero tanto te amar E desventar os seus segredos Pare de ficar brincando Eu não sou o seu brinquedo A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Deixa de pisar na bola A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Pra fazer brincadeira Tem hora É isso aí A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Deixa de pisar na bola A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Pra fazer brincadeira Tem hora A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Deixa de pisar na bola A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Pra fazer brincadeira Tem hora É o Forró Maravilha O meu desejo é te amar O teu corpo acariciar Como se fosse a última vez Pra ficar com você Eu daria a minha vida Não me deixe só querida Deixa eu te amar O meu mel Minha cereja Minha pérola Pra ficar com você Eu daria a minha vida Não me deixe só querida Deixa eu te amar Você é minha princesa Você é minha princesa O meu mel Minha cereja Minha pérola Aô meu patrão João de Lima Um grande abraço Aqui do amigo Marilsã Rocha E da família Maravilha Faz tanto tempo que eu te vi Só agora descobri Que não vivo sem você Oh, meu desejo é te amar O teu corpo acariciar Como se fosse a última vez Pra ficar com você Eu daria a minha vida Não me deixe só querida Deixa eu te amar Você é minha princesa O meu mel Minha cereja Minha pérola Pra ficar com você Eu daria a minha vida Não me deixe só querida Deixa eu te amar Você é minha princesa Você é minha princesa O meu mel Minha cereja Minha pérola É pra se apaixonar É o forró maravilha E Marilsã Rocha Ao vivo Volumescino É mais um dia sem você É mais um dia sem você Se alguém Se alguém no mundo Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém no mundo quis você Se alguém fez tudo por você Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se é cada dia mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar É Mariusa Ró e o Forró Maravilha ao vivo Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz não é demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar É o Forró Maravilha e Mariusa Rocha ao vivo O volume ciclo Andava tão sozinho sem você Até pensei que o mundo fosse acabar De repente como um raio ela apareceu Nas ondas do amor Nas ondas do seu corpo quero navegar Amar você, amar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você, amar você, amar você é tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você, amar você é tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você é tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você é tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você é tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você é tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você é tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você é tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer É pra se apaixonar, é maravilhar ao vivo E essa é pra se apaixonar, é forró maravilha e mares na rocha Ao vivo, volume cinco Há que frio e estou sentindo sem vocês Do meu lado a solidão é demais Eu acho que só você pode entender Mas, um inocente como eu Uma frase linda eu quero ouvir de vocês Uma flor do campo vou te oferecer Vou pelas ruas caminhando enfim Adeus, traga ele por favor Só que o frio vem, ouça minha voz Manda ele também de vez pra mim As lágrimas que caem, morando meu peito não sente mim Tô te esperando, só você eu acho Que vai me aquecer com seu calor Já que o frio vem, já que o frio vem É amor, é paixão, é o forró maravilha, volume cinco Uma frase linda eu quero ouvir de vocês Uma flor do campo eu vou te oferecer Vou pelas ruas caminhando enfim Adeus, traga ele por favor Só que o frio vem, ouça minha voz Manda ele também de vez pra mim As lágrimas que caem, morando meu peito não sente mim Sou te esperando, só você eu acho Só você eu acho Que vai me aquecer com seu calor Ai, que frio Já que o frio vem Está frio Sou te esperando, só você eu acho Que vai me aquecer com seu calor Ai, que frio Ai, que frio E sou sentindo sem você Ela não quer saber de mim Ela não quer me namorar Ela zangou do meu amor Agora mesmo eu vou beber Encher a cara até cair Apaixonado por você Ela não quer saber de mim Ela não quer me namorar Eu não consigo te esquecer Quero ficar junto contigo Quero ficar junto contigo Pois sem você corro o perigo Eu não consigo ficar sem você Eu tô ligando em você Só o teu cheiro me dá prazer Eu te amo, meu amor A solidão me apavor Estou sofrendo aqui agora E ela não quer saber de mim Ela não quer saber de mim Ela não quer me namorar Ela zangou do meu amor Agora mesmo eu vou beber Agora mesmo eu vou beber Encher a cara até cair Apaixonado por você Ela não quer saber de mim Ela não quer me namorar Eu não consigo te esquecer Quero ficar junto contigo Pois sem você corro o perigo Eu não aguento ficar sem você Eu tô ligando em você Só o teu cheiro me dá prazer Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor A solidão me apavora Estou sofrendo aqui agora Estou sofrendo aqui agora Ela não quer saber de mim Ela não quer saber de mim Mas o sucesso é É Marisa Rocha E o Forró Maravilha Volume 5 Ao vivo Vamos nessa galera É pra se apaixonar Eu tô ligando em você Eu tô ligando em você Só o teu cheiro me dá prazer Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor A solidão me apavora Estou sofrendo aqui agora E ela não quer saber de mim Eu tô ligando em você Só o teu cheiro me dá prazer Só o teu cheiro me dá prazer Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor A solidão me apavora Estou sofrendo aqui agora E ela não quer saber de mim Ela não quer saber de mim Ela não quer saber de mim Mais um sucesso é Marisa Rocha E o Forró Maravilha Volume 5 Ao vivo O Brasil cantou O Brasil cantou O tempo vai O tempo vem A vida passa A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Que nunca mais apareceu E o povo canta, a galera canta É com Marilsa Rocha E o forró maravilha ao vivo Falou no circo Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem E eu sempre falo Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então galera Então cadê você? Bota mais uma Bota mais uma Bota mais outra Bota mais outra Eu quero beber Um R.B.G. Para esquecer você Bota mais uma Bota mais outra Eu quero beber um RDG Para esquecer você Meu amor, estou perdendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Se você não volta logo Minha vida está perdida Todo dia vou beber Eu não posso acreditar Que você vai me deixar Para viver com outra vez Mas se eu disse arrepender Eu aceitarei você De todo coração Mas se o dia se arrepender Eu aceitarei você De todo coração Não 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 vai embora Eu não posso acreditar Que você vai me deixar Para viver contra alguém Não Não vai embora Se você for não se der bem Volte para mim, meu bem Que estou a te esperar Que estou a te esperar Bota mais uma Bota mais uma Bota mais outra Eu quero beber um RDG Para esquecer você Bota mais uma Bota mais outra Bota mais outra Bota mais outra Eu quero beber um RDG Para esquecer você Bota mais outra Bota mais outra Bota mais outra Bota mais outra É Mariusa Rocha E o Forró Maravilha Ao vivo Valume 5 Alô, eu liguei só pra ouvir a tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais a noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Eu não fiz demais, eu só te tenho, meu amor Você me completa, eu te compreendo A tua flecha acerta no meu peito o seu veneno A sua ausência aperta no meu peito por dentro O teu beijo conserta o meu coração que está sofrendo E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe de cor Meu jeito e meus desejos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Mário San Rocha Em forró Maravilha Inresistível Volume 5 Ao vivo Você me completa Eu te compreendo Eu te compreendo A tua flecha acerta no meu peito o seu veneno A sua ausência aperta no meu peito por dentro O teu beijo conserta o meu coração que está sofrendo E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe de cor Meu jeito e meus desejos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Apaixonando os corações É Mário San Rocha Ao vivo Volume 5 Mais uma noite sem você Mais uma noite aqui sozinho Eu não consigo te esquecer Não sei viver sem seu carinho Coloquei a melhor roupa Só pra você Pois o meu melhor perfume Só pra você Pra você gatinha Há 100 horas no espelho Me arrumando Andei pela casa inteira Te esperando Mas se você já não me ama Por favor Não me procure mais Meu coração tem sentimento e sofre E chora com o que você me faz Mas se você ainda me quer Por favor Não me maltrate assim Me tirem Me tirem dessa ansiedade Me tirem dessa ansiedade Vem E vem E vem pra mim É bom demais Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Pra ver se tocar Pra ver se tocar Já são três horas da manhã E você nada Mas se você já não me ama Por favor Por favor Por favor Não me procure mais Meu coração tem sentimento e sofre E chora com o que você me faz Mas se você já não me ama Mas se você ainda me quer Por favor Não me maltrate assim Me tirem dessa ansiedade Vem E vem E vem E vem pra mim Me tirem dessa ansiedade Vem E vem E vem E vem E vem É mais um sucesso É mais um sucesso É mais um sucesso É mais um sucesso E o forró Maravilha O aluno de cinco ao vivo Vamos nessa galera Você me diz que me amava até demais Por uma bobagem Desabafe suas mágoas Me fale por favor Me fale por favor O coração já não aguento Já não aguento tanto do Mais um sucesso Mais um sucesso O coração já não aguento Já não aguento Tome um porre de amor Tome um porre de amor Porque o meu coração já não aguento Tome um porre de amor Tome um porre de amor Porque o meu coração já não aguento Tome um porre de amor Tome um porre de amor Tome um porre de amor Tome um porre de amor